Esse vídeo é pra você que precisa criar uma imagem usando inteligência artificial, mas não sabe o que escrever na hora de pedir pra ferramenta gerar essa imagem pra você. E o mais legal é que esse serviço que vai te ajudar a criar imagens incríveis é totalmente gratuito. Então antes de mais nada, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Já vai deixando aquele seu like porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar pra vocês esse serviço aqui chamado gprompter.com. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. E basicamente ele serve pra quê? Pra que você treine o seu prompt. Ou seja, você vai treinar a sua própria inteligência artificial pra criar um prompt com outras imagens que já estão disponíveis na internet. Então se você encontra um prompt bacana que gerou uma imagem legal, você pode utilizar esse prompt pra treinar o seu próprio comando. E isso é muito legal por quê? Porque você pode copiar o prompt dessas outras imagens que ficaram muito bacanas pra criar a sua própria imagem, certo? Então depois de entrar no site, esse serviço aqui é totalmente gratuito, você não vai pagar nada pra poder utilizar, é só clicar nessa opção aqui, Train Your Own. Feito isso, é só clicar aqui nesse botão, Train A New Promptor. Bom, quando cair aqui nessa página, ele pede pra que você dê um nome pro seu prompt. Eu vou chamar de Foto Realista. Vou clicar em Continuar. E aqui ele pede pra que eu escolha um estilo pra minha foto. Então eu tenho aqui Fotografia, Arte Tradicional, Arte Digital e também todas elas combinadas. Eu vou colocar aqui Fotografia e vou clicar em Continuar. Aqui ele pede pra que você selecione os estilos. Então eu quero Portrait Fashion e Street. Vou clicar em Continuar. E nessa outra tela aqui, eu vou escolher mais dois estilos. Então eu quero Glamuroso e Fashion e Fotorealismo. E vou clicar em Continuar. Pronto. A partir daí, você já pode começar a treinar o seu prompt. E como é que a gente faz isso? Utilizando comandos que já foram usados pra criar o tipo de imagem que a gente quer gerar. E o melhor lugar pra você fazer isso é nessa inteligência artificial aqui, chamada Leonardo.ai. Porque ela tem uma versão gratuita bastante interessante, né? Que te dá até 150 créditos por dia pra você poder utilizar. Então você pode encontrar aqui vários tipos de imagens pra criar o seu próprio prompt. Então se eu quiser criar uma foto realista, eu vou escolher aqui qualquer um desses modelos. E vejam só o que aparece aqui embaixo. Imagens criadas com esse modelo aqui. Eu vou clicar em View More. E aqui eu tenho vários exemplos de imagens que foram geradas a partir de um prompt parecido com esse aqui. Então eu vou escolher essa imagem aqui. Reparem que o prompt já aparece aqui em cima. E aí eu vou copiar o prompt. Prompt copiado. Volto aqui no serviço. E colo o prompt. Ctrl V. E vou adicionar o prompt. Eles dizem aqui que pra treinar o seu modelo, eles precisam de pelo menos de 5 a 10 prompts, né? Que você coloque aqui pra que a inteligência artificial entenda qual tipo de imagem você quer criar. Então mais uma vez, vou voltar aqui no Leonardo. Agora eu vou escolher essa imagem aqui. Olha só. Tem um prompt. Vou copiar. Volto aqui. Ctrl V. E adiciono. E aí eu vou repetindo isso até eu conseguir pelo menos 5 prompts parecidos com essa imagem que eu quero criar. Olha só. Tenho essa outra imagem aqui. Copiei o prompt. Ctrl V. E adicionei. Pronto. Inserido aqui os meus 5 prompts, eu vou clicar em Continuar. Aí já vai aparecer a mensagem aqui. Parabéns. O seu prompt já está pronto pra ser usado. Vou clicar em Continuar novamente. Olha só. Já aparece aqui o meu prompt de foto realista. A partir daí, você tem algumas opções aqui que você pode selecionar pra deixar a imagem do jeitinho que você quer. Então olha só. Aqui em Prompt Length, eu vou deixar aqui longo, né? Porque tem alguns prompts que eu utilizei pra treinar que eles são um pouquinho mais longos. Aqui no estilo artístico, eu vou colocar Fotografia Profissional. Essas outras duas opções aqui, MJRatheal e MJVersion, elas servem se você estiver utilizando o Midi Journey pra gerar suas imagens. Como não é o nosso caso aqui, eu vou deixar aqui NoRatheal e NoVersion. E aqui nesse campo, em vez de digitar um prompt completo, né? O que eu preciso fazer? Apenas digitar a ideia principal da minha imagem. Então eu escrevi Um Soldado Futurista. Lembrando que esses comandos precisam ser em inglês, né? Se você digitar em português, não vai funcionar direito. Aí, é só clicar aqui em Submit. Ele vai fazer a leitura e pronto. Ele já criou aqui pra mim um prompt baseado nessa minha ideia principal aqui e naqueles outros comandos que eu utilizei pra treinar a inteligência artificial. Então eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui pra área de transferência. Aí eu vou voltar aqui no Leonardo. Vou clicar aqui em Geração de Imagem com Inteligência Artificial. E aqui, simplesmente, eu vou colar aquele meu prompt que eu acabei de gerar. Aqui você pode selecionar o estilo. Eu vou colocar Fotografia e vou clicar em Gerar. Vejam só a qualidade dessas imagens. Então, eu não preciso ser um engenheiro de prompt, né? Eu posso utilizar essa ferramenta aqui pra treinar a minha inteligência artificial pra que ela crie uma imagem baseada naquelas outras imagens que eu encontrei na internet ou em qualquer outro serviço pra criar uma imagem super realista e bastante parecida. E aí o estilo pode variar do jeito que você quiser. Olha só, vamos supor que eu queira criar imagens desse tipo aqui. Então eu vou clicar sobre ela. Olha aqui, Imagens Relacionadas. Vou clicar em View More. Vou voltar aqui na minha ferramenta. Vou clicar aqui pra treinar um novo prompt. E aí é só repetir o mesmo processo. Então, voltando aqui no Leonardo. Selecionei a imagem. Copiei. Voltei. Colei. Adicionei. Adicionados aqui os meus cinco prompts. Vou clicar em Continuar novamente. Pronto. Meu prompt já foi gerado. Então eu quero gerar a imagem do Homem-Aranha. Eu digitei aqui Spider-Man. Eu vou colocar Pop Art. Vou deixar aqui em No Ratio e No Version novamente. Pronto. Prompt criado. Vou copiar aqui pro Clipboard. Pra minha área de transferência. Vou voltar no Leonardo. Vou colar o meu prompt. Agora aqui no estilo. Eu vou colocar aqui Ilustração. Você pode selecionar qual você quiser. E vou pedir pra criar. Vejam só que bacana essas imagens do Homem-Aranha que eu consegui gerar. Então, eu não precisei ficar inventando prompt. Eu simplesmente vim aqui no Leonardo. Encontrei o tipo de imagem que eu queria gerar. Copiei os prompts. Trouxe aqui pra esse serviço. Treinei o meu prompter. E a partir daí, eu gerei um comando específico pra criar a imagem que eu queria. E lembrando que eu utilizei o Leonardo. Mas você pode fazer isso aqui dentro do Mid Journey. Pode utilizar o CART. Não tem problema nenhum. Ele vai gerar um prompt. Aí basta você copiar esse prompt. Levar pra ferramenta da sua preferência. E a partir daí, o céu é o limite. Você pode criar o tipo de imagem que você quiser. Baseado em prompts que já existem na internet. E aí, gostaram desse serviço? Conseguiram criar imagens legais? Contem pra mim como é que foi essa experiência aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então aproveita esse tempinho agora pra escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Porque, com certeza, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma